Olá, esse vídeo não vai ter nenhuma imagem, é só eu conversando com vocês. O que eu queria falar é, terra plana é religião. Então, como é que eu cheguei na terra plana, né? Eu conheci esse canal chamado Russian Beads, ele falava sobre umas coisas muito legais, sobre conspiração, que eu comportava, eu achava demais. Só que aí eu vi um vídeo dele falando que a terra era plana, eu falei, por que? Pô, o seu vídeo, por que você está usando aí? Passa um pouco pra gente. Só que, assim, apesar de parecer que é um deboche, eu não fiquei reticularizando. Nesse sentido, eu queria só entender o que estava acontecendo. Então, eu fiquei vendo os vídeos dele, pesquisando, pesquisando. E aí, eu descobri que a Polaris, ela é vista sempre no céu, ela fica parada lá. Aí, eu pensei, poxa, então, talvez ela seja plana mesmo. Aí, eu comecei a procurar na internet a curvatura, né? Como é que você procura a curvatura? Se a gente falar, olha o olho, usa uma câmera fish eyes, ou sem fish eyes, você vai ver que tem curvatura ou não. Então, eu acho que a melhor maneira de a gente procurar a curvatura é se tiver algo atrás dela. Então, eu procurei pirâmides, o Everest, todas as montanhas que eu conhecia, um monte delas. E nenhuma delas aparecia atrás do horizonte. Quanto mais você distanciava, ela continuava, dava pra continuar vendo o pé dela, né? A base dela. Então, por aí, eu fui pesquisando mais sobre o assunto. Cheguei à conclusão que a Terra era plana. Tentei conversar com muitas pessoas, ninguém da minha família, meus amigos, queria saber sobre o assunto. Então, até aquele momento, antes de começar o canal, eu me sentia como o único brasileiro que sabia sobre a Terra plana. Então, eu falei, ah, vou esquecer disso aqui, eu vou criar um canal no YouTube, colocar o que eu sei lá. Sei que eu não vou ter nenhum inscrito, mas pelo menos eu não preciso mais pensar sobre isso. Eu vou estar lá, se algum dia eu precisar voltar. Aí, eu comecei o canal e aí eu fui conhecendo pessoas e mais pessoas e eu descobri que existiam outros canais. Até o canal do Denis, que na época o nome do canal era Flat Earth Brasil. Ele tinha um canal exatamente com o mesmo nome. Então, eu fui descobrindo o Sem Proclisia, o Saindo da Matrix, Verdade Oculta, acordei tarde, um monte de canais que estavam falando sobre o assunto. Eu falei, poxa, que legal, não estou sozinho nessa, né? Só que, quando eu comecei a conversar com essas pessoas e tudo mais, a minha grande surpresa foi saber que elas tinham chegado ali, não pelo mesmo motivo que eu de não ter encontrado a culpa, né? Muitos tinham chegado na Terra Plana através da Bíblia. Então, para mim, foi uma grande surpresa que a Terra Plana estava na Bíblia. Eu nunca nem tinha imaginado que na Bíblia se falasse sobre a Terra Plana. Eu não sou muito conhecedor da Bíblia, eu li o Sermão da Montanha, acho que é Mateus 5, que é a página 10, por aí. Pra bem que eu era o suficiente, né? Então, não sou meio conhecedor nem mais nada. Só que aí tinham também alguns livros apócrifos falando sobre isso. Até então, ótimo, né, meu? Eu gosto da Bíblia, eu gosto de Jesus, então, legal ainda saber que a Terra Plana é para a Bíblia, né? Inclusive, desde então, eu venho pegando versículos e versículos. Um dia eu quero fazer um vídeo mostrando todos os versículos que tem, né? Só que antes eu tenho que ler as páginas que tratam o assunto, os capítulos que tratam cada versículo, pra não falar besteira na hora. Então, é um dos trabalhos mais difíceis que eu tenho, um dos vídeos mais difíceis que eu tenho pra sair, e eu nem sei quando eu vou conseguir lançar. Mas, enfim. Acontece que a Terra Plana parece que se tornou uma religião ultimamente, né? Isso não é uma boa coisa, né, a meu perceber. Por que não é uma boa coisa? Por exemplo, a interpretação, ela é bem diferente de cada um, né? Então, ninguém tem um entendimento da Bíblia, ninguém pode falar, eu entendo a Bíblia. Você fala assim, é um hipócrita, desgraçado. Você pode falar, eu interpreto a Bíblia da minha maneira, interpreto assim, assado. E pra mim, a interpretação de água, a Bíblia, né? Tá lá, acho que no livro Apocalipse 17, tem lá o versículo 1, versículo 15, ele vai falar que a água são povos e nações, então, onde tem água tem vida, coisas assim. Então, antes de eu começar a fazer canal, pra mim, eu já tinha essa concepção, e acima do domo tinha outros planetas, sim. Eles tinham água também. Então, essa é a minha concepção, e essa continua sendo a minha concepção. Antes de começar o canal, antes de saber que existia uma sociedade flat earth, antes de saber que existiam pessoas falando, eu... eu precisei tudo sobre terra plana, tudo, tudo, tudo. Então, até agora, eu só ando colocando vídeos sobre coisas que eu já tinha pesquisado. Não tô chegando agora, já fazem um ano, sei lá, que eu tô sabendo a terra plana. o tempo já virou relativo, eu já nem sei quando. Claro que deve ter sido menos, tem algum... depois do meio do ano passado, mas já faz um bom tempo, então. E a única concepção que eu tinha pra aceleração era de Einstein, né? Que é um objeto movendo no tempo e no espaço, e uma terra plana movendo no tempo e no espaço, explicaria muito bem a velocidade. Só que acontece, que antes de mim chegar na terra plana, a maçonaria já chegou nela há muito tempo, e eu não tô falando da maçonaria comum, eu tô falando da... que eles realmente controlam o conhecimento. Eu vou provar isso num vídeo mais pra frente, como eles já sabem disso. e como eles chegaram antes, então eles criaram vários canais, eles... eu já apontei quais são os falsos, por exemplo, você pode não gostar, mas é o Eric do B e o Magic Powerland, esses são os dois principais falsos planistas, né? Então, o que que eles estão aí fazendo? Dividindo e conquistando. E agora, o que aconteceu com a terra plana? Se você não concordar, e isso tem que ver, não é só no Brasil, é principalmente nos canais estrangeiros. Se você não concordar com algum dos dois, você é taxado de chill, você é taxado de ignorante, você é taxado de que... você que é o controle da oposição. Então, por exemplo, a minha opinião de que acima do domo tem planetas, a minha opinião de que a minha terra... a terra tá subindo, acelerando pra cima com um elevador, são coisas que só... assim, se focar no papel, você consegue provar que isso tá acontecendo, dá pra simular no computador. Eu gosto muito de programar, então eu acho que se você não consegue programar uma ideia, por exemplo, ninguém consegue, eu até hoje, programar um globo. Você pode inventar um monte de coisa ali, mas ela não vai fazer sentido, então ninguém consegue programar um globo. Agora, programar uma terra plana com... do jeito que ela é, é tão fácil que é assim, todos os jogos são terra planas. se você reparar, não tem nem o jogo que seja o globo, é muito fácil programar a terra plana. Então ela faz muito mais sentido, e você pode programar ela acelerando pra cima, então todo mundo vai ficar preso lá em cima dela, você pode programar outros planetas, outros lugares, pra mim isso aqui não passa de uma... de uma... de um berçário. Pelo que eu entendo, terra plana, o que mais a gente parece é um berçário, só tem bebê pra todos os cantos. Então o que é que eu quero falar com tanta coisa assim, né? Inclusive eu já fiz vídeo de como criar sua fortaleza de pensamento, né? Não permita que eles dividam e conquistem você. Não tem alguém que está certo sobre terra plana, não canal que tem certeza do que está falando, não é esse canal que é melhor que esse, não é esse que está confrontando esse. Eu acho que pra você não poder que dividam você, ou seja, que dividam entre nós, acho que a gente tem que todo mundo se unir, cada um vai contribuir de alguma maneira, eu tenho certeza disso, cada canal contribui da sua maneira, cada um tem sua opinião, cada um tem seu modo de visão. Mesmo que alguns falem, ah, a opinião está errada, tem que ter consciência da verdade, você não chega na consciência da verdade sem ter sua opinião sobre ela. Você tem que pensar, raciocinar é ter opinião, é ter opinião própria. Então, aqui no meu canal, eu nunca afirmei nada sem citar, são só provas matemáticas, são mais de 70 vídeos, nenhum deles eu precisei utilizar a Bíblia pra provar nada. E onde eu quero chegar? Porque a terra plana não é uma religião. Você pode ser ateu, você pode ser muçulmano, você pode ser judeu, qualquer coisa que você pode, banda, evangélico, tem de tudo na terra plana. Por quê? A única coisa que você precisa entender pra que ela seja plana, é não encontrar curva. Não encontrar curva, acabou, é plana, pô. Então, você não precisa... Agora, a parte de que religiões, livros antigos, sociedades antigas, todas falavam que a terra era plana, isso é claro, porque ela sempre foi, entendeu? Então, o fato de, de que a Bíblia, ela comprova a terra plana, é só um adicional. mas a gente não pode pegar a Bíblia e levar tudo ao pé da letra que está nela, mas senão você vai chegar a alguns erros, por exemplo, é uma coisa que até afasta muito, muitas pessoas da terra plana, se você parar pra pensar. Você fala assim, ah, eu não encontro a curva, se encontrar uma montanha atrás de uma curva, então você tira o meu canal do ar. Só que não é isso que as pessoas fazem, elas começam a entrar em discussões, por exemplo, o que tem acima do domo, se é água, galáxia, por que a gravidade não existe, por que a terra não se move, por que tem um capítulo, o único capítulo que está escrito, o povo da terra é imóvel, ou a terra é imóvel, alguma coisa assim, e pronto, a terra não se mexe, isso é prova científica. Acho que a gente não vai atrair muitas pessoas se a gente ficasse usando esses argumentos, tá certo? Tipo, se você chegar pra uma pessoa e falar, ó, a terra plana não tem essa curva, tudo bem, ela entende, aí você começa a falar, ó, tem um deus ali em cima, se a gente construir uma ponte, a gente chega até ele, acima é tudo água, a terra não está parada, por que isso, por que isso, e o efeito Coriolis não existe, e Foucault não existe, é tudo de maçom, e o planeta não existe, e a gente começa a entrar no ramo, que é pra pessoa, pra uma pessoa comum, ela não vai, ela vai olhar aquilo, já vai, sabe, falar, não, isso aqui não tem nem pé nem cabeça, quando o que? A única coisa que a gente precisava mostrar pra ela, que não tinha curvatura, e aí deixa que ela, com sua própria crença, ela vai ter suas opiniões, então, se eu divergir de algum momento, do que você acredita da terra plana, que você ouviu por aí, não é que eu quero, dividir e conquistar vocês, só quero, deixar minha opinião aqui, do que eu acredito, do que eu acredito, que pessoas boas, que passaram na terra, sabiam, como Tesla, Einstein, todos eles contribuíram pra terra plana, de uma maneira que faça despercebido, por causa disso, colocam tudo no preto e branco, falam, a ciência é completamente um lixo, mas aí usa micro-ondas, usa celular, pra falar no WhatsApp e tudo mais, falam, não, a pseudociência é um lixo, aquilo que você não consegue provar, por matemática, é um lixo, entendeu, se você conseguir provar, o papo matemática é divino, na minha opinião, então espero que vocês gostem, desse vídeo, não fiquem bravos, no futuro, ou no passado, se eu discordar de opinião de alguém, então até a próxima, tchau, tchau, tchau,